Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. E antes da próxima notícia eu quero te apresentar o Guia do Segredo das Análises Esportivas, ebook completo para você aprender as melhores e mais lucrativas estratégias de apostas, para quem quer fazer renda extra ou até viver de apostas esportivas. Maiores informações e depoimentos de alguns dos nossos alunos, no link da descrição. O Esporte solicitou nesta sexta-feira 21, junto à CBF, o adiamento de sua partida de estreia na Copa do Nordeste marcada para amanhã 22, contra o CRB, em Maceió. O Leão alegou uma série de motivos para solicitar o adiamento da partida, dentre eles, os cinco casos de Covid que atingiram o Leão em testes realizados na quinta-feira e divulgados hoje. Após os goleiros Saulo e Denival testarem positivo na semana passada, e o volante Ronaldo também testar positivo na última terça-feira, os novos casos divulgados pelo esporte são o goleiro Carlos Eduardo, os zagueiros Fábio Alemão e Chico, o lateral-direito Ezequiel, e o meia Gustavo. Chegando assim a oito casos de Covid no elenco. A maior preocupação do Leão fica por parte dos goleiros. Com o teste positivo do goleiro Carlos Eduardo no teste de ontem, e anteriormente dos goleiros Saulo e Denival, o esporte ficaria contando apenas com o goleiro Maílson para a partida de estreia da Copa do Nordeste. O vice-presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior, confirmou o pedido do esporte em entrevista à Folha de Pernambuco, mas salientou que pelo pedido ter sido feito em cima da hora, será difícil que seja aceito. A solicitação do esporte foi encaminhada hoje, sexta, mas a CBF ainda não nos retornou. O clube se apega ao fato de ser uma excepcionalidade por conta de alguns motivos. Talvez seja difícil por ter sido em cima da hora, mas estamos tentando, declarou Constantino Júnior. A CBF pede que um pedido de adiamento de um jogo aconteça 72 horas antes da data marcada. No início do mês, equipes com o Fortaleza, Ceará e Bahia tiveram suas solicitações acatadas pela entidade, no intuito de alongarem a pré-temporada de seus times. Até o fechamento dessa matéria não houve nenhum posicionamento por parte da CBF. A entidade limitou-se a dizer que se houver alguma mudança será comunicado oficialmente. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros. Até a próxima!